A redução de quase 40% já começa a valer a partir da próxima sexta-feira. A economia de R$ 67,00 animou os motoristas. Toda redução é bem-vinda, né? Mas eu acho que R$ 60,00. Qualquer coisa que vem para diminuir o cargo nosso, tá bom. A taxa que hoje é de R$ 175,76 vai passar para R$ 108,00. A redução representa um montante de R$ 40,00 milhões a mais no bolso dos goianos por ano. O novo valor foi calculado pela AGR, a Agência de Regulação Goiana, que é a responsável por fiscalizar os serviços de vistoria no Estado. A análise foi feita com base nos números apresentados pela empresa que detém a concessão. A AGR, após provocação do DETRAN, verificou que a tarifa estava sendo praticada um pouco acima do que previu o contrato. E em um julgamento técnico, né, ouvindo a Sampérez e o DETRAN, a AGR chegou à conclusão de que a tarifa, então, fixada em R$ 175,00, merecia ser reajustada para menos e esse valor, a partir de 7 de junho, será R$ 108,00. A vistoria é obrigatória para quem compra um carro usado, transfere de Estado ou altera as características do veículo. A estimativa mensal de vistorias são da ordem de 40 mil vistorias, né, o que no ano, multiplicando-se pelos meses do ano, chegaria a quase 500 mil vistorias, né. O contrato do Estado com a Sampérez, empresa que detém a concessão, foi assinado em 2014 e tem duração de 10 anos. Uma das cláusulas diz que o DETRAN ou a AGR podem intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço. Sobre o reajuste, o contrato diz que o valor da taxa de vistoria poderá ser reajustado tanto para aumentar quanto para diminuir o seu valor. Verificou-se que esse lucro da empresa, como foi superior ao que previsto, mereceria o reajuste e no contrato ainda existe qualquer cláusula contratual que preveja que esse valor inicial não possa ser reajustado para menos.